Vamos sortear o inscrito pra ganhar 50 dólares no csgo.net. E agora 3, 2, 1, usando o cupom SORTE. É claro, foi. Livezinha agora, finalizando a live com dois sorteios de 50 dólares. 6 e meia da matina. Hoje a gente virou a noite jogando CS. Se você ainda não, se você tá assistindo esse vídeo no YouTube, não me segue na Twitch. É twitch.tv barra saulo. Lives todos os dias. Com depósito na conta de inscritos. On fire, velho. Bora. E o vencedor de 50 dólares no csgo.net. Robin? Não passou. Aí o Major Cronos. Vai passar também, mas do armatiço não passa, velho. Do armatiço não passa, velho. Armatiço. Passou também. Didizão. Entramos na conta do inscrito, tá? Vou depositar aqui usando o cupom SORTE, que dá 40% de bônus no depósito. É claro. 50 dólares, que vai virar 70. 70 dólares. Depositamos aqui, obviamente, usando o cupom SORTE. Lembrando, quem deposita usando o cupom SORTE no csgo.net nesse mês de janeiro, participa do sorteio mensal. Sete facas Doppler. Sete lubas azuis. Pra participar, basta depositar no csgo.net usando o cupom SORTE. Vamos ver o inventário dele antes de mais nada. Tá aqui, guys. Mas ele não tem nada. Ele não tem nada. Só umas caixas ali. Duas mil horas de jogo, velho. 90 horas nas últimas duas semanas. Ele gosta de CS, mano. Ele vai... A gente vai ganhar uma faquinha pra ele aqui agora, velho. Mano, eu não sei por que bater um feeling em mim, De que essa navagem é Casey Harned e vai vir Blue Jam, velho. 1% 1% 1% 25% Ah, velho. 20% Chorinho, 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 chorinho. Chorinho, velho. Chorinho, chorinho. Chorinho de 20 dólares. Navaja, 93. Pá 1 Dei. Tá lá, porra! Valeu, irmão. Ganhamos aqui a navaja Casey Harned pra ele, irmão. Confia, confia. 5% a gente já teria que ganhar. O importante é que ganhamos e ela vai vir Blue Jam. Lembrando, ainda vai ter mais um sorteio pros inscritos depois desse e depois ainda vai ter 500 reais no Pix. Você gastou 90 faca vale 94, kkk. Ô sua mulinha... Mano, já tô com sono, eu posso falar. Ô sua mulinha... Ô sua mulinha... Molinha... Eu depositei... 70. O cupom sorte... Que jogou pra 90. Cupom sorte! 40% de bônus, irmão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Opa! Opa! Estada em campo. 522 reais. Falei! Eu falei! Eu falei, irmão! Ai, Saulão, você pegou... Você inspecionou outra faca. Tá mentindo. Eu falei! O metade... Blue Jam... Metade Blue Jam é metade Gold Jam. No backside. Backside. Playside. Ah... 50 por... 50 não. Vamos cair. 65% Gold Jam. 35% Blue Jam. Aí o Playside... Ah, mano! Eu sabia! Eu tava sentindo que essa faca era Blue Jam, irmão. Tava sentindo. Mano, deu muito bom, velho. Deu muito bom. Parabéns, meu lindo. Agora aproveita aí. Blue Jam no Playside. Não tá 100% Blue Jam. Mas, ó, essa parte inteira Blue Jam. Que dá um charme do caralho, né? Isso aqui dá um charme do caralho na faca. Patene 905. Agora eu vou mostrar pra vocês um bagulho interessante. 905, né? Aí eu venho aqui, ó. Swap Skins. Clico no link do Swap Skins. É um site de troca, né? Ô, Saulão, um site de troca? O que que tem a ver? O que que você tá fazendo da sua vida, Saulão? Um site de troca? Nada a ver. Inclusive, já deixo aqui, ó. Activate Promocode Saulo. S-A-U-L-L-O. No inventário dele aqui, ó. Esse site que vocês podem usar pra inspecionar as skinzinhas dentro do jogo. Sempre precisa entrar no jogo, velho. Ó. 3D View. Olha aqui que beleza. Que coisa linda, irmão. Que coisa linda, irmão. Mano, essa faca... Esse Playside tá uns 80% blue, velho. Coisa maravilhosa. Backside. Eu vou colocar um Backside da Engel. Ó. Backsidezinho. Obviamente, a iluminação dentro do jogo fica outra coisa, né, velho. A iluminação dentro do jogo, isso aqui vai brilhar mais do que o sol. Mais do que a careca do Saulão, irmão. Isso aqui vai ficar totalmente dourado. Dentro da iluminação do jogo, isso aqui vai ficar completamente dourado. Inclusive, essa parte aqui é dourada também, ó. Dourado, dourado, azul. Azul. Aí, essa parte aqui, ó, tá meio cinza. É a única parte meio cinza da faca. O resto tá tudo azulzinho e douradinho, velho. Cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. A gente depositou aí 70 dólares no total. Os primeiros 50 deu merda. A gente depositou mais 20. Deu certo, graças a Deus. E agora eu vou sortear mais um inscrito pra ganhar um depósito aqui no CSGO.net também. Obviamente, usando o cupom SORTE. Vamos lá, rapaziada. Eu vou depositar agora aqui 50 dólares na conta de alguém lá no CS.fail. Falaram que os jackpot hoje estão bons. E eu vou tentar rapelar os gringos na conta de algum inscrito. Reais. Preto de novo, preto de novo, preto de novo. Todo mundo falando preto de novo, eu fui. 111 reais do preto. Vem Deus, irmão. Vermelho. Perdemos 111 reais. Ah, não, velho. Tá. Agora a gente tem 272 reais aqui. Falaram que o jackpot tá bom. Vamos ver se esse jackpot tá bom mesmo. Porque eu só vim aqui pra isso. 50 reais no jackpot, já joguei. O Lucas troca esse cara aqui, ó. Soltando fumaça roxa pela boca. 81% de chance de vencer. Vamos lá, clã. Agora a gente tá jogando com o saldo real. O bônus mesmo foi de base. Valendo 176 reais. A gente tem 28% de chance. Vem pra fumacinha. Vem pra fumacinha. É da fumacinha, porra. Vamos. Rapelamos os gringos já, irmão. Já estamos com 358 reais aqui de inventário. Eu, eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá. É da fumacinha. Eu vou lá. Eu vou lá. E aí